Alguns trechos da Bíblia foram comprovados pela ciência. Cientistas comprovam a autenticidade de alguns versículos da Bíblia. Goiás News Notícias, Semas de Longa. Vamos para a notícia. No YouTube, como muitos outros textos religiosos da história, a Bíblia é passível de várias interpretações e não é confirmado que ela seja factualmente precisa em cada relato, escrito, no entanto, a autenticidade de alguns versículos do grande livro sagrado foram comprovados pela ciência. A seguir confira quais versículos da Bíblia comprovados pela ciência foram esses, versículos do livro sagrado. Apesar de a Bíblia ser considerada um livro sagrado para os cristãos, muitos dos fatos citados neste livro não são reconhecidos como verdade pelos mais céticos, ou nem mesmo para a comunidade científica, como historiadores, arqueólogos e outros especialistas relacionados. Eles não costumam dar bola para certas citações das sagradas escrituras, porém, isso vem mudando com o tempo, já que especialistas e cientistas têm comprovado ao longo dos anos a autenticidade nas citações das sagradas escrituras. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tenham interesse de fazer algumas compras online nós temos duas lojas parceiras, uma delas se chama Magalo Jorge Rafaela, a outra é a loja Amazon, link logo, abaixo da descrição, boas compras. O ciclo hidrológico, mais conhecido popularmente como ciclo da água, é citado na Bíblia, mais de uma vez, Eclesiastes 1.7 diz, todos os córregos fluem para o mar, mas o mar nunca está cheio, para o lugar de onde os córregos vêm lá eles voltam novamente. Amós 9.6 também menciona, o ciclo da água no trecho, ele pede as águas do mar e as derrama sobre a face da terra. E assim também faz Jó 36.27 a 28, ele elabora as gotas de água, que destilam como, chuva para os córregos. As nuvens derramam sua umidade e chuvas abundantes caem sobre a humanidade. Outro exemplo onde o ciclo da água é citado, pode ser encontrado nos, Salmos 135.7, onde diz, ele faz as nuvens se erguerem das extremidades da terra. L, envia raios com a chuva e traz o vento de seus depósitos. A história de Adão e Eva na Bíblia é conhecida por quase todas as pessoas no mundo. Os humanos possuem de fato, um ancestral biológico feminino chamado Eva mitocondrial, que precede nossa espécie Homo sapiens. Mas, no entanto, existe uma coisa que liga todos nós, criaturas vivas. O sangue, no trecho de Levítico 17.11, diz, pois a vida da carne está no sangue, e eu ideia, vocês para fazerem propiciação por vocês mesmos no altar. É o sangue que fez propiciação, pela vida, a incontáveis estrelas no céu, nós sabemos que o universo tem inúmeras estrelas, e por inúmeras, estamos falando de até um trilhão de estrelas por galáxia, a estimativa é que existam cerca de 100 bilhões de galáxias no universo. Na Bíblia isso é mencionado em Jeremias 33 e 22 farei os descendentes do meu servo Davi e, os levitas, que me servem, tão numerosos como as estrelas do céu e incontáveis como a, a via das praias do mar. Nem todas as estrelas são criadas da mesma maneira. Na Bíblia é mencionado que o brilho ou magnitude das estrelas varia. Reserve um momento para, compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo, na seção, de comentários. Logo abaixo, até a próxima e obrigado. Por assistir, um ao esplendor do sol, outro da lua, e outro ainda o fulgor das estrelas. E as, estrelas diferem luminosidade umas das outras.